Aê, passe a respeitar, porque esse aí é o DJ Tzinho Não sabe quem é não? Dá uma pesquisada lá no YouTube Pesquisa no SoundCloud, olha os acessos, caramba O GW tá cantando e hoje eu quero que se foda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Vai com o traído, deslizando Senta com a buceta, na minha pica rebolando Vai com o traído, deslizando Senta com a buceta, na piroca rebolando Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Hoje ela vai se perder e senta nela violeta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica Oi, pica na fogueta A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando Ela desce, ela sobe No paredão, ela vem se jogando Ela desce, ela sobe No paredão, ela vem se jogando Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica Oi, pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica Oi, pica na fogueta O Tzinho tá tocando A novinha relaxando, o povo Se você não tá ligado Isso tá fenomenal Na moral, na moral Oi, na moral, rola fogo Traindo a buceta No pau, no moral, na moral Oi, na moral, rola fogo Traindo a buceta No pau Essa bunda sobe Desce, o Tzinho vai mandar Essa bunda sobe Desce, o Tzinho vai mandar Eu vou se botar fã Vou se botar fã Vou se botar fã Vou se botar fã O G.W. tá cantando e hoje eu quero que se foda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Vai contraído Deslizando Senta com a buceta Da minha pica rebolando Vai contraído Deslizando Senta com a buceta Da piroca rebolando Vem pro paredão Vem fazer hoje O dia A tropa te pega Vem fazer hoje Vinte e quatro horas por dia Vem pro paredão Vem fazer hoje A tropa te pega Vinte e quatro horas por dia Pois ela vai se perder E senta nela violeta Pica 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 Sobe e desce e o tizinho vai mandar Vou te botar fã Fã, 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 fã